No leste da Ilha Nublar, apesar de já ter morrido um dos Indominus Rex, as coisas não melhoraram muito por aqui. A violência anda solta e os carnívoros andam se matando entre si de forma brutal. Dando um passeio curto por esse território, não demoramos para encontrar um dos grandes daqui, Aquaman, um espinossauro macho adulto bem poderoso. Dentre os inúmeros saurópodes que aqui habitam, encontramos um anquilodó, um híbrido de anquilossauro com diplodó. Percorrendo esse verdadeiro labirinto de árvores, encontramos uma das vítimas da violência. Gengis Khan, um dos carcaradontossauros agora está morto. Mas o seu corpo está numa posição em que parece que ele está vivo apenas descansando ou em posição de bote. Muitos carnívoros de grande porte já morreram. E aqui sobraram um Indominus Rex, que é o Morte Branca que vemos aqui. Ele está se alimentando do giganotossauro e correu num combate para Aníbal. Além do Indominus Rex, temos um espinossauro, um tiranossauro rex, um carcaradontossauro e um giganotossauro. Morte Branca parte para cima de um camarassauro e o derruba facilmente, matando o saurópode rapidamente. Morte Branca. Toneladas de carne estão no chão. Mas não é atrás disso que ele está. Ele só queria a sensação de matar. Mesmo assim, o seu corpo precisa de nutrientes. E de vez em quando ele come a sua carcaça. E de vez em quando ele come a sua carcaça. Após se alimentar rapidamente, o Indominus Rex deixa o resto da carcaça para trás e segue procurando a próxima vida. Mas o espinossauro Aquaman é agressivo e não gosta de concorrência. Ele está de olho em Morte Branca. Mas Aquaman nunca enfrentou na sua vida um Indominus Rex. E não sabemos o que pode acontecer nessa luta. Morte Branca permanece imóvel apenas escutando os sonhos dos dinossauros em volta. Identificando a sua próxima vítima, farejando-a. Quem ele vai atacar? Ele tem uma satisfação maior quando abate Sauró. Rasgar o seu corpo, derrubar aquelas toneladas de carne no chão, são um prazer especial para o Indominus Rex. E ele está de olho em uma patoção. E o Indominus Rex se aproxima. O próximo ataque está prestes a acontecer. E ele quer um Saurópodo. Mas quem entra na frente, tirando a atenção do Indominus Rex e salvando a vida dos Saurópodes é Aquaman, o espinossauro. E ele vai em direção ao Morte. O provocando e o desafiando deliberadamente. Aquaman. Aquaman quer o confronto. A agressão partiu dele. Morte Branca aceita e morde Aquaman. Logo ele sente o poder da mordida e reviva. Cada um mordeu uma vez. Aquaman passa a frente. Está indo bem na luta. E agora o Indominus Rex sangra no rosto. Mas a segunda mordida do Indominus Rex faz Aquaman gritar forte. A luta não acaba e a próxima mordida é fatal. Aquaman arriscou e perdeu tudo. Ele nunca havia enfrentado um Indominus Rex. E na primeira vez que o fez, perdeu a vida. O espinossauro tomba nas mandíbulas de Morte Branca. Que mata mais um. Aumentando a sua lista. E ele comemora o feio. Nefertiti e a esposa de Carso se alimenta da sua vítima. Enquanto seu filho Osiris está caçando um perigoso Stegoceratops. Mas ele acerta a mordida no lugar certo. E consegue abater o herbírio. O jovem Carnotauro puxou ao carro. Se tornando um Carnotauro adulto e poderoso. Assim como Cassio. Compreparei o infinito. Regulando a sua língua. Que mata mais? Que mata mais. Veja o que luna. E o que luna. O centro da Ilha Nublar é dominado pelos carnívoros de médio porte e uma rivalidade grande entre eles acontece, disputando o topo da cadeia alimentar. Um lugar que não é tão óbvio quanto nos outros lugares da ilha, e um confronto entre dois líderes de espécie, duas criaturas alfas, de dois dinossauros muito similares em força e tamanho. O líder dos Majungasauros, MacGyver, está lutando contra o líder dos Metricantossauros, Atlântida, uma fêmea, mas apesar de ser uma fêmea, ela é a mais forte Metricantossauro que já existiu nessa ilha. Por sua vez, MacGyver é o mais forte Majungasauro que já existiu, e a luta é equilibrada e o resultado imprevisível. Os dois líderes rondam, se estudam e o próximo movimento define a luta. E quem morde é MacGyver, o Majungasauro. Atlântida desiste, e a vitória nesse confronto equilibrado fica para os Majungasauro, fica para o líder MacGyver. Atlântida se retira ferido, mas ainda possui a sua vida. Um resultado triste para a espécie, os Metricantossauros lamento, o Garimimus não dá nem. Doutor Wu é outro líder alfa, e ele lidera os Spino-Raptors. O Alorotitã está envenenado por ataque de Troodonte. E Capitão Nascimento, o líder e o mais forte dos Alossauros, está caçando um Triceratops. O animal é puro músculo e tempo. Ignora a presença do Carnotauro e continua sua caçada. A sua mordida é devastadora e rapidamente o Triceratops tombe. Capitão Nascimento é o concorrente mais forte de Cassio e Nefertiti, e também de seu filho Alossauros. Alossauros contra Carnotauro. E Nefertiti está caçando novamente, um Shasmosalvo, de nome Shazam. A mordida entra certeira, e em seguida ela o derruba. Agora é a vez de Dr. Wu, o líder dos Spino-Raptors. E ele caça um estiracoção. O seu golpe é diferente de todos. Ele morde e arranha ao mesmo tempo. E na frente dos membros do seu clã, ele tomba o animal, mostrando a sua força. ¡Suscríbete ao canal! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto